Bom dia, por favor, onde fica o Parque Ibiru, Ibirapuera? Parque Ibirapuera, Ibirapuera, pega um ônibus que passa em Cubatão Cubatão, Cubatão É uma reserva ecológica, de longe, vai sentir o perfume das flores, é uma beleza Você ainda vai descobrir por que informação errada para um turista é barra pesada Receba bem, turista, apoio Localita National, nosso compromisso é atender bem Obrigado